A arte de se fazer feliz é o assunto do Cidadania, deste primeiro do Cidadania de 2014. E nós estamos conversando com as diretoras da Bororó 25, a psicóloga Cristiane Ganzo e a médica psicanalista Denise Aertes. Eu comecei a rir porque eu lembrei agora do muito bagagem pra pouco assim, porque elas adoraram, vão levar, vai estar no próximo livro. Vai, vai, vai. Essa vai, vai. O próximo livro é um dicionário que a gente vai estar lançando agora em 2014. E com certeza essa tua amiga vai ter uma sessão só pra ela. Depois eu digo o nome dela, eu quero dizer o nome dela. Mas assim, e aí, como reverter? Como é que a gente pode aceitar que é pouco suco, mas é bom o suco? E não ficar pensando no bagaço? Porque a gente acaba ficando pensando mais nisso do que seguindo. A Denise estava aqui no intervalinho lembrando o seguinte, né? Que pra quem não acha que o suco vale a pena da esforçama, da serviçama do bagaço, tem sempre a alternativa de adoecer, né? De não querer viver e não fazer nada e ficar reclamando e esperando tudo de mão beijada, né? E aí eu estava lembrando o seguinte, pra quem já adoeceu emocionalmente, a gente sabe o quanto é ruim ficar doente, né? O quanto é ruim desistir de viver, o quanto é ruim achar que a gente não vai vencer o dia, né? Então, eu sempre brinco com a coisa das meias e tal, que são duas, porque a gente quando está abatido, se vestir, caminhar até a porta, sair da cama, coberta pesa, enfim. Mas só quem já teve, assim, muito abatido sabe que o melhor remédio é não deixar que o abatimento tome conta da gente. É, então, aprender a gostar da serviçama, é aprender a gostar do bagaço, é aprender a extrair do esforço que a Denise fez bem, assim, é um ex, é tirar de dentro a energia pra poder produzir. A gente, isso a gente aprende, sabe? Eu tenho aprendido muito, eu aprendo muito olhando a Denise, que é uma formiga trabalhadeira, assim. E eu, bah, eu achava que ia dar pra ficar de cigarrinha e não dá pra ficar de cigarrinha. Não dá, o negócio é aprender a gostar do serviço, né? Eu tava me lembrando do, acho que foi o Paulo Trã, né, que disse que envelhecer era ruim, mas que a alternativa a envelhecer era bem pior, né? A outra não é nada agradável. Não, não, não é, não. Eu, pelo menos, não acho. Eu também não acho. Ah, e pelo menos por enquanto, né? Porque a gente, se a gente muda tanto, pode ser que as coisas mudem. Mas, se a gente pode aprender a gostar da serviçama, e todo mundo já teve a experiência de que aquilo que a gente não sabe fazer custa muito, exige muito. A gente precisa de muita força pra fazer o que a gente não sabe fazer bem. Mas a gente também sabe que com o passar do tempo, o que a gente antes não sabia, a gente passa a saber. O aprendizado, ele vai proporcionando que cada vez mais a gente invista um menor esforço e produza um maior resultado. Vive bem é a mesma coisa. No início a gente se puxa, se puxa, fica atento, cuida com o que fala. As coisas que a gente diz são, assim, uma das maiores fontes de problemas nas nossas vidas. A gente diz barbaridade. A gente não se dá conta, né? A gente diz coisas horríveis. Ia ser tão bom. Eu não fale. Quando você tiver dúvida, não fale. Fique de boca fechada, porque a gente diz muita coisa sem pensar, sem poder escolher. Então, à medida que a gente vai dedicando a nossa atenção, e a gente chama isso de atenção amorosa, porque é uma atenção, assim, que se perdoa, que se acolhe, a gente vai aprendendo a viver cada vez melhor. O esforço vai ficando um esforço que já não vai sendo mais tão esforço. E a gente vai se tornando hábil em produzir felicidade nas nossas vidas. Esse aprendizado, ele é absolutamente possível de ser realizado por qualquer pessoa que deseje pagar o preço de se fazer feliz. Então, como para cada um de nós ter aprendido a ler e a escrever foi exigente, aprender a produzir saúde emocional, que é sinônimo de felicidade, é também exigente. Denise Cristiano, só um pouquinho. Isso tem a ver com uma coisa que se fala a todo momento? Eu acho que as pessoas também se perguntam com a questão da autoestima? Total. Total, total. A autoestima, Marilena, é lindo isso. É alto com U, né? Autoestima. E ela vem, ela é o resultado da alta com L expectativa. Então, quando a gente está com baixa autoestima, a gente precisa poder ter humildade de se perguntar o seguinte, tá, mas e aí, bacana, o que é que eu estava esperando? O que é que eu estava achando que ia acontecer? O que é que eu estava idealizando? Porque não tem como ter sintomas de baixa autoestima se antes, um pouquinho antes, a gente não inventou uma coisa que ia ser muito bacana e que a gente não está conseguindo. Eu estava ouvindo a Denise e estava pensando, hoje de manhã eu estava lavando roupa e eu pensei assim que eu tive uma pessoa que me ajudou na minha casa durante muitos anos e que eu me estraguei com ela. Porque ela dizia assim pra mim, não, não, doutora, não faça que a senhora não sabe fazer. E eu achava a coisa mais linda do mundo, não sabia fazer. E que ela, assim, ela fazia por mim. Então, resulta que hoje ela não está mais comigo e foi bem triste, assim, que ela não está mais comigo, mas foi bem bom, bem bom. E eu passei durante muito tempo fazendo as coisas, aprendendo a fazer e eu dizia assim, é, eu estou fazendo porque eu não tenho quem faça. E eu estou fazendo porque eu não tenho quem faça. E um dia, conversando com a Denise, a Denise, ela tem um saco de ouro extra, quer me aguentar, né? Então, é... Ela está fazendo propaganda. Ela está fazendo propaganda. Primeiro dia do ano, é o primeiro dia do ano. Ela está te prometendo. É, é isso. Ela está cheia de créditos. É, e aí a Denise me disse assim, mas por que que tu diz que tu faz porque tu não tem quem faça? Por que que tu não diz pra tua inconsciência ouvir que tu faz porque tu pode fazer? Porque tu sabe fazer, porque tu está aprendendo a fazer. Por que que tu não usa esse troço? E eu comecei com esse troço, sabe? E eu, ah, eu estou fazendo porque eu posso, estou fazendo porque eu quero, estou fazendo porque eu estou aprendendo a fazer. E hoje eu estava lá lavando as roupas e pensando assim, uma coisa que eu aprendi, que eu vou dar uma dica pra 2014, que é o seguinte. Lavar roupa não é assim, facinho, como nada na vida é facinho. Se fazer feliz, então, lavando roupa é, né? Tá, puxado. Então, assim ó, pouco detergente, pouco sabão em pó, pouco, 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 pouca coisa, porque esses produtos são gordurosos e termina que fica um cheiro de gordura na roupa, um ranço assim. E aí eu estava pensando o seguinte, tudo na vida são detalhes, né? A gente, se a gente for humilde, a gente vai aprender tudo, vai aprender a comer melhor, vai aprender a respirar melhor, vai aprender a lavar, vai aprender a, enfim, passar. Eu tirei essa parte da minha vida e não passo mais nada. Mas, enfim, vai aprender a dormir, vai aprender a acordar. A vida é uma profunda aprendizagem. E só a humildade faz a gente aprender. Porque a gente acha que respirar é assim, que comer, de qualquer jeito. Até pra respirar tem técnica, né? Vamos combinar que às vezes a gente já... Até pra isso. Finalizando, então. Não, e talvez finalizando usando o exemplo do respirar. Pra todas aquelas vezes que respirar estiver exigente, que a gente possa se apaziguar frente ao reconhecimento de que ainda é possível respirar. Ainda que exigente. Então, frente a qualquer problema, e problema é qualquer diferença entre o meu desejo e a realidade que eu estou observando, é bom que eu tome esse problema nas minhas mãos e que eu lembre que só a mim cabe a responsabilidade de cuidar bem de mim. Então, o meu propósito pra 2014, e eu desejo que seja o propósito de todos nós desse planeta, porque é uma forma de que a gente possa viver cada vez melhor, é que cada um assuma a responsabilidade pelo seu próprio cuidado. E fazendo isso, com certeza a gente vai estar contribuindo pro mundo mais saudável, mais harmônico, mais pacífico. Gente, só obrigada, né? Obrigada pelas dicas do dia a dia, pelas dicas aí dos produtos, de tudo. Quando tu precisar, diz que alguém ensine serviços domésticos. Mas muito bom, adorei, fiquei prestando atenção ali no uso do sabão em pó, ali, de tudo mais. Além de gastar, né? Além de se fazer feliz. Muito obrigada mais uma vez, assim, a gente começou um ano de uma forma bem animada, esperamos que, olha eu dizendo isso, desejamos, desejamos que o ano seja todo assim, e se não for também a gente vai fazendo, a gente vai trabalhando pra que seja. Uma boa noite, até amanhã.